Bom, e agora eu estou aqui com ele, que é considerado a revelação da fotografia maranhense, o Francisco. Tudo bem, Francisco? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Jane. Prazer te receber aqui no meu estúdio. Eu que sou fã também do teu programa, te acompanho também. Olha que coisa boa. E o Francisco, gente, ele é revelação mesmo, sabe por quê? As fotos em que ele tira não são fotos nada normais, são fotos diferentes, são fotos com uma pitadinha de ousadia. Não é esse o Francisco? É, bem por aí, né? Devido a minha formação com a publicidade, eu acabei me acostumando a criar, né, Jane? Então, a principal diferencial das minhas imagens é, sem dúvida, a criatividade, a ousadia, o impacto que as imagens têm. Eu estava dando uma olhada nas fotos em que ele tira, gente, pra tirar uma foto daquela demora muito. E olha só, além dele ser um fotógrafo, ele coordena ali toda a cena, né, isso? Pra que o seu resultado que você está querendo seja alcançado, não é isso, Francisco? É verdade. Eu costumo dizer que eu monto cenas, né? Também inspirado na fotografia do cinema, da publicidade e da moda. Então, a gente tem todo um planejamento, antes de dar o clique, a gente pensa bastante, né? Pra que fique uma coisa criativa, bem feita e tem dado muito resultado. O Francisco, a gente se deu tão bem aqui que ele vai começar um quadro no nosso programa. Nós vamos acompanhar o Francisco em alguns momentos, em casamentos, ele lá tirando as fotos. No momento que ele está tendo inspiração, a gente vai estar lá gravando pra apresentar pra você de casa, né? Esse, Francisco, vai ser um quadro da vida do Francisco e os seus clientes na fotografia. É, vai ser uma maravilha poder estar com vocês, registrando tudo, as viagens com os noivos, né? A gente que tem ido pra lugares aí super inusitados, tem feito coisa muito diferente, até que tá chamando a atenção até do Brasil. Então, eu fico muito feliz por essa parceria da gente, vai ser muito bacana, tenho certeza. Vai ser muito bom, com certeza. E as pessoas já descobriram o Francisco e agora ele está com a agenda lotada. Bom, em 2008, o Francisco trocou o marketing pra estudar fotografia, pra fazer cursos. Como é que foi essa experiência de trocar o marketing que você já tinha estudado pra um segmento novo? Eu amo o marketing, amo o mundo da publicidade, tá presente na minha vida até hoje, né? Mas só que a fotografia me realiza muito mais, me faz muito mais feliz, né? Então, foi uma passagem natural do marketing pra fotografia. E hoje eu tô bem mais feliz, o resultado as pessoas gostam e é bem bacana. E o que você gosta de fotografar? Qual é a sua grande paixão na hora de fotografar? Bem, eu me especializei em fotografia de casamento, artistas e book, né? Então, tem muitos trabalhos aí que deram muito resultado com artistas. Faço também muito book, 15 anos, book modelo. E o foco é o casamento. Eu adoro fotografar casamento. Até me emociono fotografando casamento. Isso é que vale, né? O paixão, acho que talvez isso tá dando certo, né? Essa paixão que você tem pela fotografia, você transmite na hora de fazer o trabalho. Agora sim, você começou a tirar as fotos, né? As pessoas começaram a olhar. Como é que você se sentiu quando as pessoas começaram a dizer Cara, o que é muito bom, uma revelação. O que é que tu sente quando as pessoas falam isso de ti? Regiane, isso não tem preço nenhum que pague, não tem valor. Acho que o reconhecimento é tudo. É tudo na vida de um profissional, é tudo na vida de um artista. Então, eu adoro quando as pessoas me param na rua, perguntam Pô, como foi feita aquela foto? Como foi feita aquela outra foto? Eu atendo todos. Inclusive, queria mandar um abraço pra todo mundo que me acompanha no Facebook, que me acompanha no blog, no meu site também. Inclusive, tá aqui, ó. Tá passando aqui o site, ó. Então, me realizo. A fotografia é minha paixão. Faço como hobby e como trabalho. Pronto, olha, sobre isso que ele tá falando, que as pessoas comentam, também aqui nós vamos comentar agora. Bom, a gente tá apresentando um álbum aí de casamento, né? E casamento, como ele falou, que é a grande paixão. Agora sim, o que a gente consegue perceber? Que você saiu do âmbito da igreja, da recepção, foi fazer fotos na rua mesmo, né? Entrou em caverna. Como é que foi aquela foto ali, tipo uma caverna que você estava, né? Ali a gente foi pra Carolina. Viajamos com os noivos pra Carolina. Um lugar mágico, maravilhoso. Onde a gente pôde explorar toda a beleza desse cenário impressionante que é Carolina, viu, Regiane? Até recomendo o pessoal de casa. Então, aquele lugar é a cachoeira da caverna, né? A gente entrou nas cavernas, entramos nas cachoeiras e foi muito bacana. Um trabalho que deu muito resultado. Vocês podem até acompanhar no meu site. Como é o nome desse estilo de fotografia? Porque a noiva coloca lá o seu vestido mesmo pra sujar, pra molhar. Como é o nome desse estilo? É, é um estilo que vem, que tá muito na moda, inclusive entre as celebridades. É o trash the dress, né? Então, a gente pode fazer, antes ou depois do casamento, esse ensaio que é muito bacana. É um ensaio com os noivos. Vale muito a pena. Acho que casar é uma vez na vida, né, Regiane? É, com certeza. Então, tem que valer muito a pena. Tem que ser divertido, tem que ser ousado, tem que impactar. Essa é a proposta da minha fotografia. Entendi. Nessa outra foto, você clicou exatamente no momento em que a noiva tava jogando ali o buquê pra cima e pegou ali o cenário, o céu bem azulzinho, aquela vegetação ali. Ficou muito linda essa foto também, né? Ali a gente conseguiu pegar o buquê mesmo no ar. E um detalhe, viu, Regiane? Não uso Photoshop, tá? Muita gente olha as minhas imagens, acha que são montadas e não uso mesmo, tá? Às vezes... Minhas imagens são realizadas na câmera. Pra uma foto, como você faz a cena, usa todo um roteiro, você demora quanto tempo, mais ou menos, pra uma foto dessa bem diferente, bem usada? Eu já cheguei a demorar uma hora pra fazer um clique. Inclusive, tem uma foto que vocês vão ver aí, que é uma foto do pulo, que os noivos pulam de um penhasco, né? É uma foto que foi bem pensada, bem demorada, até porque eles não poderiam pular, se molhar e depois voltar. Mas vale muito a pena. Agora, essa foto é linda, linda, linda. Os noivos aí dentro desse lago, em Carolina, né? E brindando. Olha que foto linda, linda, linda. Uma foto que vai realmente ficar pro resto da vida inesquecível. Ah, esse trabalho tá na minha vida, foi um trabalho que marcou muito a minha carreira. Até aproveito pra mandar um grande beijo pro André Leite, pra Denise. São grandes amigos, a gente se tornou grandes amigos depois desse trabalho, tá? E é uma foto que a gente tá dentro da água. Vocês não podem ver, mas eu tô dentro da água também, com água aqui no peito. Pra fazer essa foto, né? Mas valeu muito a pena a foto estar linda. E assim que é o seu trabalho, né, Francisco? Um trabalho diferente, que sai do que todo mundo faz. Você entra na água mesmo, você cria ali a cena pra tirar isso aí. Agora, essa foto pra mim é uma das melhores, né? Ele me falou que essa foto foi mais ou menos uma hora, né? Pra fazer ela, porque ele tinha que pegar exatamente o momento em que o champanhe estoura. É verdade. A gente tava lá na locação e como tinha muitos turistas, eles estavam lá brincando, se divertindo. Então, num primeiro momento, eu pensei, poxa, vai atrapalhar a minha foto. Mas aí depois, pô, eu vou usar eles como figurantes, né? Então, fui convencendo ali todo mundo a participar da foto. E é uma foto que sempre que eu vejo, eu me emociono, sabe? Sempre, tive um clique pra fazer, porque também só tínhamos um champanhe, né? E não dava pra voltar. Muito bacana essa imagem mesmo. Muito linda. Olha, você já provou mesmo pra gente que é revelação mesmo quando se fala em fotografia. Agora, tem outra foto bem curiosa. Quando ele mostrou, eu disse, cara, eu não acredito nisso. Meu Deus, o que é isso? É uma foto de um caranguejo com duas alianças. Me fala, não teve medo na hora de montar aquela cena, botar a aliança? Como foi? Eu quero saber a história dessa foto. Com certeza que tem muitas curiosidades. Olha, você tá me perguntando isso, mas todo mundo me pergunta todos os dias. Eu sempre falo. A gente foi fotografar na Raposa, né? Um casal na Raposa, a Maíra e o Vladimir. E eu tive essa ideia, assim, do nada. Pô, vou pegar um caranguejo, vou tentar colocar as alianças na pata, né? E teve que ser uma foto muito rápida, porque ele fugia com as alianças, né? Eita, confusão, né? Então, eu tinha que estar ali de olho na foto e de olho nas alianças, né? Mas valeu a pena. É uma foto que marcou muito também esses três primeiros anos aí de carreira. Tem outra foto bem interessante, em que você clicou exatamente no momento em que a noiva tava jogando o buquê e o noivo tentando segurar. Foto incrível também, né? É, essa ideia tava na minha cabeça há um bom tempo, né? E tive essa oportunidade de produzir essa imagem e também fiz essa imagem em um clique, né? Todo mundo me pergunta, mas também foi um clique. A minha intenção era que o noivo passasse perto do buquê, mas ele acabou me ajudando, acabou segurando o buquê, né? E me brindou com uma foto linda, uma foto que eu adoro essa foto também. Vou mandar um abraço pra eles, a Maíra e o Vladimir. Agora, Francisco, eu tava observando você que eu percebo tudo, tá? Olha que tatuagem show, olha que declaração, né? Mãe, te amo. Vai fazer eu mostrar? Mostra, claro que eu vou mostrar, vamos mostrar. Olha aí, ó, mãe, eu te amo. Que declaração, hein, pra sua mãe? Pô, família é tudo na minha vida, né, Jane? Devo a eles tudo, eles me acompanham, me apoiam em tudo, tá? Então, fico muito feliz de estar hoje aqui. Aproveito até mandar um beijo pra minha mãe, Dona Marta, tá? E um beijão também pro meu pai, seu Francisco, que são pessoas maravilhosas, que me acompanham e me apoiam. Isso é bacana, né? Ter o apoio da família, quando a gente gosta de alguma coisa, vai atrás. Olha que declaração, hein, Dona Marta? Olha aí, uma tatuagem, mãe, te amo. Que lindo, viu? Grande beijo aí pra minha mãe. Então, pra fechar a nossa entrevista de hoje, como é que você define sua fotografia? Ah, minha fotografia procuro fazer com alegria, com amor, né? E primo pela beleza, pela leveza, pelo impacto que a imagem precisa ter. Eu acho que a imagem tem que tirar o fôlego, sabe? A pessoa tem que olhar uma fotografia e se emocionar com a fotografia, se comunicar com ela. Então, as minhas fotos sempre vão ter a ousadia, a criatividade, que é uma herança da época da propaganda, da minha experiência com a propaganda. Então, juntou aí as duas coisas, né? E daí tá dando esse resultado. Quero te agradecer, viu, pela sua participação no nosso programa. Deixa aí, então, o seu Facebook, seu site, pras pessoas acessarem agora. Eu que agradeço. Você é uma pessoa maravilhosa, muito simpática. E quero mandar um beijo pra todo mundo que me acompanha pela internet, tá? O meu site tá passando aqui de novo, tá? E o pessoal no Facebook também. E queria mandar um beijão pro pessoal de casa que continue acompanhando o meu trabalho, que vai vir muita novidade no programa. É isso aí. Francisco Oliveira, grande revelação da fotografia maranhense. E o pessoal no Facebook também. E o pessoal no Facebook também.